E você vai conferir agora os principais assuntos que vão estar no BocNews deste final de semana. E você já sabe, você encontra os jornais nas residências, bancas e nos principais pontos comerciais da cidade. E o nosso editorial aborda a conquista do BocNews ao chegar à sua milésima edição. Um jornal que nasceu para atender apenas ao bairro do Boqueirão, hoje já alcança todas as cidades da Baixada Santista. Feito por profissionais de qualidade, empenhados em buscar informações com credibilidade, hoje também o BocNews já pode ser encontrado nas redes sociais e em ambientes de internet, onde inaugurou recentemente também o seu espaço de audiovisual. E nesta edição você vai poder conferir um caderno especial que conta toda essa história e projeta o jornal para os próximos anos. E você vai saber agora com a nossa repórter Nara Assunção os demais assuntos que vão estar no jornal. Pois é, Xalubi. E nesta edição comemorativa número 1000, uma matéria especial. O Museu Pelé, que será inaugurado neste domingo, e trará a Santos a presidenta Dilma Rousseff, além de representantes de outros países que já estão aqui por conta da Copa do Mundo. A gente conversou com o secretário de Turismo, Luiz Dias Guimarães, que falou um pouco da importância deste equipamento para a cidade. Eu acho que o Museu Pelé não só será o principal equipamento turístico da cidade de Santos, mas será um dos principais do Brasil. E a importância, o poder desse equipamento, ele foi bem compreendido por várias esferas de poder. O governo federal, o governo do estado, todos entenderam essa importância para o país, para o estado, e particularmente para a cidade. Eu acho que nós começamos com esse museu uma nova fase da nossa vida. E para o público, o museu estará aberto na segunda-feira. São 110 peças expostas que contam a trajetória do Rei Pelé. Os ingressos custam R$ 18,00 inteira e R$ 9,60. É, Nara, realmente o Museu Pelé é um equipamento muito importante para a nossa região. E a gente espera que com isso agora o turismo realmente seja alavancado. E por falar em esportes, nós temos toda a cobertura da Copa do Mundo. Você vai poder conferir toda a programação de jogos e também saber detalhes da nossa seleção. Exatamente. E a matéria da Natasha Guerrisi fala nessa semana do jogo do Brasil contra México, que acontece na terça-feira às 4 horas. E confira também no Agência a programação cultural para você se divertir neste final de semana. É isso aí. A edição 1000 do Bocke News está imperdível. Não deixe de ler. Acesse bokenews.com e também faça sua inscrição no nosso canal no YouTube. Um ótimo final de semana. Acesse bokenews.com e também faça sua inscrição no nosso canal.